Fala galera, aqui é a Sina Aria e temos um novo game de graça para resgate em 72 horas no PC O game gratuito The First Descendants finalmente foi lançado Dragon's Dogma 2 recebe versão grátis na Steam Novos jogos do Humble Choice foram revelados e Microsoft trouxe a nova lista do Xbox Game Pass Lembrando que tá rolando a Steam Summer Sale né rapaziada Já postamos vários vídeos de jogos baratos aqui no canal hein Não esqueçam de assistir tudo para pegar as melhores dicas da promoção Bom, bora lá começando com o novo game grátis que eu antecipei duas semanas atrás para vocês né Não, o game que começa com a letra T que eu disse não é o The Witcher E sim o consagradíssimo The First Templar Exatamente isso, a loja de jogos digitais para PC a GOG.com que é gerenciada pela CID Project Red Liberou o game The First Templar Special Edition gratuitamente para todos resgatarem do PC O resgate desse game é permanente tá e tudo que você precisa fazer é resgatar o game até o dia 6 de julho As 10 horas da manhã Esse The First Templar é um jogo de aventura e ação medieval em terceira pessoa Publicado em 2011 pela Calypso Media Bom, para resgatar esse jogo não tem segredo viu, é só você abrir a loja da GOG.com aqui ó Atenção porque eu vejo muita gente falando que Ah, o game não tá grátis, o game não tá grátis Não tá grátis porque você abriu a página do game Não é pela página do game que você resgata os jogos da GOG É na homepage da loja, GOG.com Acesse aí, aí você vai cair nessa página Ou você faz o login na sua conta E aqui você procura sempre por esse banner Porque se você clicar aqui na página do game Não aparece o botão resgatar na página do game Poderia aparecer né Mas não aparece Então se você estiver na página do game Você clica nesse Go to Giveaway Que você vai ser redirecionado para a homepage E aqui na homepage você clica nesse botão de adicionar na biblioteca E já era resgatado com sucesso Se não estiver funcionando Tenta resgatar pelo GOG Galaxy Que é a plataforma de jogos da GOG no PC E daí o game já apareceu aqui na minha conta, beleza? Enfim, eu vou deixar o link do game grátis aqui no meu site nesse artigo Para quem tiver dúvidas também E algumas outras informações sobre o The First Templar Grátis na GOG.com E após muito tempo de espera O aguardado jogo gratuito The First Descendants Finalmente foi lançado na Steam Já pode ser baixado e jogado de graça por todos no PC The First Descendants é um RPG gratuito De ação cooperativa em terceira pessoa No qual você pode jogar como descendentes Que herdaram poderes desconhecidos E torná-los mais fortes para lutar contra os invasores E proteger os humanos Tá, no game gratuito lançado na Steam O jogador é um descendente Cuja missão é lutar contra esses invasores Pela sobrevivência dos humanos Para assim proteger o continente de Ingris E ao longo da sua jornada para ficar mais poderoso Os jogadores são apresentados a uma história espetacular Que se desenrola ao longo de várias missões Até finalmente descobrir o segredo De todos os descendentes O game foi criado na Unreal Engine 5 É tido como um novo shooter da nova geração Por conta de ser feito na Unreal Engine 5 E até o momento o game gratuito adigiu aí Mais de 220 mil jogadores simultâneos a Steam E tá com análises aqui neutras Nesse momento Se você tiver interesse em jogar É só clicar no botão jogar aqui Que você vai baixar o game na sua conta aí da Steam E os requisitos estão aqui Tá, não é um jogo tão pesado assim Por ter feito na Unreal Engine 5 Mas não é tão leve assim também Nas análises aqui o pessoal tá falando Que o game tá bom Mas tá com alguns problemas aí de servidores Pelo que eu tenho visto Tem legendas em português no Brasil Tá, é um jogo até que divertido Eu vou pegar pra jogar depois Já que de graça vocês já sabem, né Enfim, eu vou deixar o link do game grátis E também algumas informações extras Aqui no meu site No gameplayscass.com.br E ainda sobre gratuidades Os criadores de Dragons Dogma 2 Anunciaram uma versão gratuita Limitada do seu RPG de ação, tá Já que até o dia 18 de julho Proprietários de PC e Xbox Series Poderão testar o game por 2 horas, tá Observe que a contagem regressiva do tempo livre Começa no momento que você abrir o game E continuará mesmo se você não jogar, viu Então, abrir o game Você não pode pausar Porque se pausar o tempo não para Você vai ter as 2 horas aí para jogar Você também pode transferir o seu personagem lá Daquele criador de personagem gratuito Para essa versão de teste Para não perder tempo criando-o novamente, né E todos os saves da versão gratuita de 2 horas E serão disponíveis também após a compra do game Esse período gratuito vai até o dia 18 de julho para PC E 17 de julho para Playstation 5, tá E no Xbox Series até o dia 18 também Se você abrir a página da Steam aqui, ó Sem a sua conta logada Não aparece o botão de jogar aqui na versão de teste O que você tem que fazer é abrir a página do Dragon's Dogma 2 Com a sua conta logada de preferência Aqui no launcher da Steam mesmo Daí aparece, ó Testar Dragon's Dogma 2 Avaliação gratuita Tempo resultante 2 horas Então é o jogo completo que você pode experimentar Mas por apenas 2 horas Está como se fosse uma demonstração de 2 horas Praticamente Mas é difícil ter demonstração de 2 horas, né E sei lá, né Esse game parece que deu uma flopada Depois de algum tempo Tudo bem que é um jogo que já foi lançado Tem alguns meses E todo grande lançamento Depois de alguns meses O número de jogadores simultâneos realmente cai O Dragon's Dogma 2 bateu 228 mil players Agora está na casa de 3 mil jogadores simultâneos Tem análises neutras aqui Eu acho que não foi um lançamento tão grande Que devia ser esperado pela Capcom Mas vale a pena experimentar Pelo menos as 2 horas aí Disponíveis na Steam, rapaziada Comenta aí embaixo se você jogou Dragon's Dogma 2 E o que você achou do game Durante o seu lançamento E o Humble Choice está oferecendo A Playtime Hacking Ghostrunner 2 E mais jogos para PC Com ativação na Steam, hein Pois é, a loja Humble Bundle Conhecida por oferecer diversos pacotes de jogos Com custo-benefício Liberou os novos games aí Do Humble Choice Deste mês de julho E os assinantes podem resgatar games Como a Playtime Hacking Ghostrunner 2 Figment 2 E mais que eu vou mostrar para vocês Através da assinatura do Humble Choice Que é uma assinatura mensal de jogos Que custa 12 dólares mensais Mais ou menos aí 68 reais No dólar de hoje O dólar subiu muito Nessa segunda metade de junho para cá Então o preço da assinatura do Humble Choice Que era de 60 conto Subiu para 68 É como se fosse o Prime Só que no Prime você paga mais barato E recebe jogos de qualidade duvidosa Ultimamente Mas no Prime os jogos são liberados toda semana Então com uma assinatura mensal Você consegue resgatar vários jogos Só que no Humble Choice Com a assinatura de julho Você só resgata os jogos de julho E daí uma das grandes vantagens Do Humble Choice É você poder resgatar os games Por 12 dólares E ativar tudo na sua conta Steam Por exemplo Apenas o Aplexer Hacking Nunca custou menos do que 71,96 Na Steam Em promoção Então pelo preço da assinatura Do Humble Choice Você já abate o Aplexer Hacking E ainda leva outros 7 jogos de quebra A lista desse mês Aqui temos Aplexer Hacking Figment 2 Ghostrunner 2 Hyper Violent Heretic Fork Starship Troopers Stick Business E também o Zoet Pra mim os grandes destaques Desse mês do Humble Choice São a Aplexer Hacking E também o Ghostrunner 2 Então se você tem interesse Nesses dois games E não to afim de esperar Sei lá Mais de um ano Para receber uma boa oferta Na Steam Daí até que vale a pena Realizar a compra Lembrando que esses games Também geralmente Ficam mais baratos Ao passar dos próximos meses Depois que são disponibilizados No Humble Choice Tá Então dá uma olhadinha Em outras lojas Talvez você encontre Esses dois games Mais baratos Em outros lugares Muito em breve Tá Eu vou até acompanhar Esses preços E trazer pra você Se alguma coisa mudar Mas se você tiver interesse No Humble Choice Eu vou deixar o link Da assinatura aí Na descrição Você não consegue pagar Por Pix Nem por boleto É só cartão de crédito Com função internacional E a página É essa daqui Tá A gente é parceiro Da Humble Bando Desde 2018 Então se você for comprar Na loja Use o link Que eu deixo aqui embaixo Tá Dessa maneira Você apoia Nosso trampo Eu também deixei Esse artigo aqui Organizado no meu site Com as informações úteis Sobre o Humble Choice E aí sim Estabeleceu um novo record De online De quase 37 milhões De jogadores simultâneos Exatamente isso Mesmo com a concorrência De sites como Gok e Epic Games O serviço Steam Da Valve Segue superando Quando o assunto É plataforma Para comprar jogos Digitais Para PC E 3 dias atrás A Steam bateu Simplesmente 36 milhões 928 mil 521 Usuários Simutâneos Dentro da plataforma Tá E de acordo Com o Steam Database Apenas 11 milhões Estavam realmente Jogando Nesse momento Em vez de apenas Estar com o aplicativo Aberto Isso mostra a força Da Steam Nos últimos tempos Mas também muito Se deve ao boom De jogos Como aquele Banana Que estão recheados De bots E que até vale Um vídeo Para falar sobre Essa situação caótica Que está acontecendo Na Steam Se você não sabe Vários jogos Gratuitos Estão aparecendo Na Steam Como Banana Tem esse Tape Agora Milan Pizza Hero Pizza Hero Acho que não Mas tem vários jogos No estilo de Banana Que você só fica Clicando ali Aí um monte de bot Entra Dropa os itens E vende no mercado De Steam No vídeo do Banana Eu expliquei bem Essa situação Mas é interessante Ver a Steam Continuar crescendo E que continue Assim né Rapaziada Quanto isso Windows 11 Logo logo Vai se tornar O sistema operacional Mais usado Na Steam Saiu aqui A pesquisa de hardware E software Do Steam De junho De 2024 E vamos conferir Aqui as novidades Windows 11 Atualmente Está com 46% De usuários Ativos Na Steam Quando o Windows 10 Está com 49% Perdeu quase 1% Em relação Do mês anterior Daí o sistema RAM Mais utilizado Continua sendo Aqui o de 16GB E o de 32GB Está subindo A placa de vídeo Mais usada É a 3060 ainda Porém a RTX 4060 De laptop Está crescendo Aqui bastante 0.71% Em relação Ao último mês Só que no geral As placas de vídeo Todas aqui Caíram também Eu não sei muito Dizer o que aconteceu Tem mais queda Do que alta Na resolução Mais usada Ainda é o Full HD Com 57% E a 1440p Está subindo Ao decorrer dos meses Tem até agora De multi-monitor Desktop resolution Também Beleza E também A língua Vamos ver aqui O inglês Caiu 4% O chinês Simplificado Subiu 2% E o Brasil Também perdeu 0.72% Em relação Ao último mês Não sei se dá Para confiar Muito nessas análises Aqui Porque esse mês Teve muita queda Em várias coisas Aqui E não teve Tanta alta Enfim Se você tiver interesse Nessa pesquisa De hardware Do chin de junho Os destaques Estão aqui No nosso site Nesse artigo Confere o link Da descrição Ou acesse Gameplayscasso.com.br E a Microsoft Trouxe aí Os novos games Para o Game Pass De julho Tá rapaziada Logo no dia 3 de julho Conhecido como hoje Teremos aqui Disponíveis os games Join to the Savage Planet E também o Nickelodeon All Star Brown 2 Na nuvem PC E também no Xbox No dia 9 de julho Teremos o Cricket 24 Também na nuvem PC Xbox E no dia 9 de julho Também teremos The Case of the Golden Idol 11 de julho Teremos Neon White E Tisha 16 de julho Mais com o Delicace E também o Flock Tá O grande destaque Para mim É o Neon White E também o Journey to the Savage Planet E daí no dia 15 de julho Os games Call of Talk Episódio 2 Figment 2 Que tá Que tá disponível No Rambo Choice Cins Alpha Solar Empire Tsoen E The Wonder Village Serão removidos Do catálogo Do Xbox Game Pass Tá E também ontem à tarde A rede global do Xbox Sofreu com instabilidades E muita gente Não tava conseguindo Jogar nada do Xbox Comenta embaixo Se você teve esse problema Aparentemente O problema Já foi corrigido Pela Microsoft Conforme a gente pode ver No site oficial Aqui do status Do Xbox Todos os serviços Estão em funcionamento Atual Mas comenta embaixo Se você foi uma das pessoas Que não conseguiu Curtir um joguinho Ontem à noite Depois chegar Do trampo Em casa Bom rapaziada É isso Esse foi mais um vídeo De notícias Voltando aqui Pra programação normal Do canal Após o grande boom Da Steam Summer Sale Eu ainda vou tentar Trazer alguns vídeos Sobre a Steam Summer Sale Mas até lá Assiste os vídeos Que eu postei Eu postei 8 vídeos Seguidos aqui Só da Steam Summer Sale Já dei uma cansada Mas assiste aí Tem bastante coisa útil Sobre a Steam Summer Sale Disponível aqui no canal Beleza? Bom, acessem o meu site Também o gameplayscars.com Para notícias de games Se você gostou do conteúdo Deixe o like Também na inscrição E vejo vocês na próxima Falou Grande abraço E até mais E até mais